Vou finalizar os recebidos aqui, não posso deixar de mostrar as minhas águas termais, o luxo, poder e sedução da Liotte, gente, essas aqui são simplesmente as melhores águas termais que tem hoje em dia no mercado, elas são riquíssimas em zinco, eu já utilizei várias, de várias, né, La Roche-Posay, várias marcas, assim, super conceituadas e nenhuma marca tem a composição que essa marca da Liotte tem, a Liotte tem zinco na composição, o zinco é extremamente, assim, anti-inflamatório, diminui poros, o zinco é excelente, assim, tanto pra sua pele quanto pro couro cabeludo também faz muito bem, as águas termais da Liotte são completas mesmo, você pode utilizar o dia inteiro, de manhã quando você acorda, é, pra finalizar a sua rotina aí de tratamento de pele ou antes de iniciar, antes da maquiagem como primer, depois da maquiagem também, eu amo, amo as águas termais da Liotte e elas tem um cheirinho, assim, que traz um conforto, sabe, a gente fica com essa memória olfativa, né, quando o cheiro é bem confortante, me mandaram três frasquinhos desse, o Murilo utiliza muito também na pele dele, principalmente agora no inverno que a pele fica ressecada e ele começa a ter muita atacar rinite, alérgico e tudo mais, então as águas fazem super bem, assim, pra ele, eu deixo ele utilizar, porque eu percebo que faz muito bem pra pele dele, então, meu, muito obrigada sempre ao pessoal lá da Liotte pelo carinho, eles sabem que eu amo essas águas e eles sabem que eu sou fascinada nessa daqui de amêndoas e na de aveia também, eles, muito, muito obrigada pelo carinho e pela consideração. Eu vou deixar o contato da Liotte, tá, tem link de venda aqui no site que tá aparecendo, vou deixar o site deles aqui abaixo, tem venda lá pelo site, tem venda também pelo WhatsApp, venda segura, pode confiar e as águas, assim, são excelentes, vocês vão sentindo dia após dia, assim, os benefícios dessa água, deixa a pele mais clara, mais bonita, mais radiante, gente, é um luxo, assim, é um tudo de bom, eu tenho utilizado bastante pra finalizar a maquiagem, dou aquela nuvenzinha, assim, mas eu gosto mesmo de utilizar pra deixar minha pele secar com ela, tem me ajudado bastante a desinflamar a acne também, maravilhosas.